Esta quinta-feira foi bem agitada em Brasília, em sessão do Congresso Nacional, que analisou vetos presidenciais. A desoneração da folha de pagamento e a tese do marco temporal de terras indígenas foram analisados e com derrubada de vetos. Juliana Gonçalves tem mais detalhes. Os vetos ao projeto sobre a demarcação das terras indígenas caíram por pressão da bancada do agronegócio. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio comemorou o resultado. Eu acho que essa casa, o Congresso Nacional, mostra a defesa das suas atribuições. Nós fizemos a aprovação por maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, do mérito desse projeto de lei, a exemplo do que foi a desoneração da folha. E os parlamentares, tanto senadores quanto deputados, mostraram que a vontade do legislativo é que tem que prevalecer. Colocamos maioria constitucional tanto na Câmara quanto no Senado. É uma garantia do direito de propriedade no país, é uma garantia do cumprimento da Constituição no artigo 321 e, sem dúvida alguma, a defesa do artigo 48 que trata das atribuições do Congresso Nacional. Vitória importante mostra a força do produtor rural dentro do Congresso Nacional. Houve acordo do governo para manter alguns trechos vetados, dentre eles o que proibia o cultivo de transgênicos em áreas de unidades de conservação, mas permitia a produção em áreas de proteção ambiental. Dando um recado que realmente o Congresso sabe legislar, entendeu a preocupação que nós tínhamos com a segurança jurídica e aqui um trabalho de praticamente dois anos tentando fazer com que o marco temporal realmente valesse de uma importante conquista lá atrás da PL 490 chegar até agora nessa derrubada dos vetos. O governo informou que irá recorrer da decisão. Vamos acionar a AGU para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para reafirmar essa posição de inconstitucionalidade. Nós seguimos firmes, acreditando na justiça brasileira e com a força dos nossos ancestrais não abriremos mão de nossos direitos. Tanto o veto da desoneração da Folha como a tese que define o marco para a demarcação das terras indígenas foram derrubados com placar amplo. A votação do marco temporal teve o aval de 321 deputados e 53 senadores, enquanto o veto da desoneração da Folha dos 17 setores da economia foi derrubado por 378 deputados e 53 senadores. O marco temporal que há muito tempo vem sendo discutido, mas que finalmente é votado e agora derrubada dos vetos, mostrando que esse Congresso, pela expressiva maioria da votação, tanto da Câmara quanto do Senado, mostra que nós precisamos do marco temporal, nós fizemos valer a nossa Constituição de 88 e também trazer a segurança jurídica e a paz no campo para todos. Não tem lado vencedor ou perdedor. Eu acho que todos ganham com essa votação, com a derrubada dos vetos e com o marco temporal sendo promulgado por essa Casa. A desoneração da Folha de Pagamento afeta quase 9 milhões de pessoas nos 17 setores da economia. Em vigor desde 2011, a medida perderia validade no fim deste ano. Pela proposta aprovada no Legislativo, será prorrogada por mais quatro anos até 31 de dezembro de 2017. Vitória do Brasil, vitória da população brasileira que conseguiu prorrogar uma política que foi vencedora, que já foi exitosa, aumentou o número de empregos, gerou mais empregos, manteve empregos e teve compatibilidade para os produtos. No nosso caso, de aves, suínos e ovos, vai inclusive evitar que aumente mais a comida no dia a dia da mesa dos brasileiros. Vai segurar esses preços mais razoáveis, acessíveis, como fez até agora. Dando compatibilidade também lá no exterior e os outros setores, os demais setores todos, a gente tem que comemorar, porque é algo que faz gerar emprego e renda, que é a melhor política para qualquer um dos setores que foi hoje albergado na desoneração da Folha. O impacto total estimado da prorrogação da desoneração até 2027 é de 18 bilhões e 4 milhões de reais em 2024. A desoneração representa uma perda de arrecadação de 139 bilhões para a União desde que entrou em vigor, segundo dados da Receita Federal. Para 2023, a estimativa do impacto é de mais de 9 bilhões de reais. Estão passando por um período de alta competitividade, são setores que empregam volumes gigantescos de funcionários. Com a derrubada dos vetos, os projetos seguem para a promulgação.